Vamos falar hoje sobre camiseta de manga comprida, que é uma peça essencial naquele clima que tá ficando um pouquinho mais frio só que ainda não está muito frio porque ela vai servir como uma peça intermediária principalmente naqueles tempos malucos que algumas cidades aqui no Brasil tem que amanhece, tá super calor e vai caindo o dia, vai ficando meio que frio então camiseta de manga comprida é vida porque além disso ela é super estilosa e olha só, se você gosta de moda masculina se inscreva aqui no canal do Elombre porque várias vezes por semana a gente fala sobre esse assunto e a gente traz conteúdos muito bem trabalhados com muito carinho quando a gente vai falar de camiseta de manga comprida, algumas ideias que a gente traz pra camiseta normal de manga curta ela também se aplica, principalmente no que tange a questão do caimento então pra uma moda mais casual, a ideia é que você tenha um bom caimento da peça no seu corpo que não fique sobrando tanto tecido pra não parecer desleixado, mesma ideia da camiseta base e suposto também vamos importar lá do universo da camiseta normal a questão da gola porque quando a gente fala de camiseta de manga comprida, a gente também tem vários tipos de gola diferente só que no universo da manga comprida a gente já vai ter aí algumas restrições então por exemplo, a gola redonda, básica, lógico, usa, é a camiseta de manga comprida mais normal que você tem além disso você tem a camiseta de manga comprida Hanley e aliás, eu acho que a camiseta Hanley, ela fica bem mais elegante quando ela é de manga comprida na verdade gosto e uso até de manga curta também, super estilosa, porque camiseta de Hanley é camiseta Hanley afinal de contas mas quando ela tem a manga comprida, que nem essa daqui, ela fica super irada e além disso, ela também pode vir com essa característica desse corte, que é a raglan que quem acompanha a gente já sabe, né, a camiseta raglan nesse caso eu tô com uma camiseta raglan Hanley e aliás, se você quer saber um pouquinho mais sobre camiseta Hanley depois desse vídeo terminar, assiste esse conteúdo aqui que ele tá incrível e eu tenho certeza que você vai amar eu só queria chamar a atenção pra uma coisa que são as camisetas que acabam mostrando muito do peitoral destacando muito o peitoral, como por exemplo, uma camiseta de gola V ou então, de repente, até uma camiseta canoa, que abre mais aqui a gola e de manga comprida porque daí você entra num certo contraste dentro de uma única peça se é manga comprida, é porque a temperatura tá caindo, é aquele dia mais ameno e quando a gente fala de uma gola que mostra muito o peitoral ela conversa mais com dias quentes por quê? porque é mais respirável, tá mostrando mais do seu corpo, certo? então não casa muito bem, eu ficaria mais na gola redonda, na gola Hanley uma gola polo, se é o seu estilo e já que a gente falou de contextualizar a camiseta de manga comprida ao frio é interessante que você combine as outras peças do seu visual também dentro desse contexto ou seja, nas pernas, utilizar uma calça ah, mas você não pode usar bermuda com camiseta de manga comprida? aí é aquele negócio, não tem certo ou errado mas mais uma vez, você vai usar bermuda embaixo e camiseta de manga comprida em cima você tá trazendo peças diferentes que se contrastam na questão da proposta às vezes fica um pouco confuso, você vai olhar pro cara e vai falar ah, ele tá no frio ou tá no calor? o que ele tá querendo dizer? mas, para ninguém me surpreender eu já fiz sim um look desse lá no meu Instagram inclusive tô mostrando aí pra vocês, ó que eu não apenas coloquei uma camiseta de manga comprida com bermuda como coloquei com chinelo e por que eu montei esse visual? porque esse visual seria um visual que eu usaria à noite em uma cidade praiana sabe quando você vai naquele restaurante bem despojado às vezes até na beira da praia? ou então você tá num condomínio fazendo uma viagem aí você vai dar uma volta ali pelo condomínio ou pelo hotel que você tá? uma coisa num clima que tá caindo mas ainda assim é um clima praiano então eu usaria esse look dentro desse contexto mas fora desse contexto já não usaria e olha só, rapidinho quero te fazer um pedido pessoal se você gosta dos conteúdos que a gente faz só não esqueça de dar um like é super rápido pra você e contribui muito pra gente, beleza? e aí continuando no raciocínio quando a gente fala dos nossos pés uma bota é perfeita porque bota é uma peça mais encorpada que conversa muito bem com climas mais amenos mais friozinhos claro, você pode utilizar perfeitamente com um tênis casual com um tênis mais robusto ou até com sapato aí vai depender muito da pegada da sua camiseta de manga comprida mas com bota fica show de bota agora vamos falar um pouquinho sobre estampa e eu já fiz um vídeo especificamente sobre estampa falando em camisetas de manga curta e disse que eu não tenho nada contra estampa nada mesmo só que é o seguinte as camisetas estampadas elas trazem despojamento e jovialidade pro seu visual camisetas lisas trazem uma pegada um pouco mais séria mais elegante e aí é claro que esse despojamento e essa jovialidade vai variar muito dependendo da estampa só uma estampa geek muito mais despojada e jovial só uma estampa mais discreta menos despojada e menos jovial mas de qualquer forma uma estampa discreta ela vai ser mais descontraída do que uma camiseta sem estampa e quando a gente fala de camiseta de manga comprida eu acho que essa ideia fica ainda mais intensa ela vale ainda mais porque a camiseta de manga comprida ela já é uma peça um pouco diferente ela não é tão comum quanto a camiseta de manga curta então quando você veste ela você já está trazendo uma ideia diferente que é a própria peça você não precisa trazer uma outra ideia diferente que seria a estampa entende? se você quiser trazer uma coisa diferente o que você pode fazer é mudar nisso na questão da gola na questão desse corte aqui da Haglan essa camiseta que eu estou vestindo pô, irada cara ela já chama super atenção porque tem esse corte da Haglan e porque é reina e não precisa de estampa nela entende? uma outra dica muito interessante que eu quero dar aqui em relação a camiseta de manga comprida é o seguinte quando a gente usa a camiseta de manga comprida normalmente estamos utilizando com a manga comprida ou seja, ela chega aqui até o nosso punho mas o que é super legal você fazer e eu particularmente adoro eu quase não consigo utilizar a camiseta de manga comprida de uma outra maneira é você puxar um pouquinho a manga fazendo ela chegar até mais ou menos aqui a metade do seu antebraço o que configura ela em uma manga 3 quartos por que manga 3 quartos? porque ela ocupa mais ou menos 3 quartos do seu braço, certo? isso significa que você não precisa puxar até metade do seu braço porque senão ficaria uma manga 1 meio, né? e aí é muito, entendeu? puxa até 3 quartos até que é metade do antebraço você vai dar um toquezinho mais arrojado, sabe? mais despretensioso pro seu visual e aí lógico se a temperatura tá mais baixa puxa, né? não tem problema nenhum a camiseta de manga comprida na verdade ela foi feita pra usar assim com as mangas esticadas, né? mas leve em consideração esse toquezinho pra você ver se não vai dar um upgrade aí no seu estilo em relação às cores a gente vai puxar as dicas que a gente dá quando a gente fala de camiseta de manga curta e quem acompanha a gente já sabe que é cores neutras ou seja, branco, preto, cinza ou então falso neutro como por exemplo azul marinho se quiser usar cores muito abertas tá? cores mais gritantes tudo bem mas aí talvez a combinação fique um pouco mais difícil agora o que é um pouco mais característico da camiseta de manga comprida como a gente tá falando desde o começo do vídeo é que ela se contextualiza um pouquinho mais no frio então as cores mais fechadas combinam melhor você pode utilizar cores abertas não tem problema como por exemplo essa daqui ó uma Henley também de manga comprida que é um cinza meio mescla que é bonitona só que aí cara tem uma coisa que eu acho que precisa tomar muito cuidado tá? as camisetas de manga comprida muito claras elas podem se associar um pouquinho com pijama na minha opinião então só toma cuidado com isso tá bom? coloca, vê no corpo vê se não tá parecendo que você tá com pijama eu vou colocar aí uma foto que tá parecendo muito que eu tô com pijama pra você entender o que eu quero dizer só toma cuidado com isso mas eu acho que é mais seguro então ficar nas cores escuras apesar de não ser erro nenhum usar cores claras e só pra finalizar você pode é óbvio colocar sobreposições uma jaqueta ou até camisa por cima mas aí você perde a característica da manga comprida vai parecer que você tá com uma camiseta normal por baixo entendeu? mas é claro que se o tempo esfriar você vai e coloca uma jaqueta por cima e tá tudo certo então não se esqueça de me seguir lá no Instagram deixa suas sugestões de vídeo aqui embaixo que a gente vai considerar pros próximos conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau